Música Estamos de volta com o Seja Ilimitado Com o bloco mais divertido do programa Estamos com ele aqui Lucas Oceim O primeiro e único comentarista de memes Do Brasil Do Brasil E aí Lucas? Tu vê se não for mais divertido pode me demitir né? Lucas, é o primeiro programa do ano Sim, depois de fevereiro né? Depois de janeiro né? Janeiro não acabou mais nunca, foi quase um ano todo Ficamos um ano fora né? Porque um mês de fevereiro foi Janeiro foi um ano Os 365 dias do Rio Janeiro foi tão grande que teve retrospectiva né? Tanta coisa aconteceu né? Fui pra Tulha até na virada do ano Do mês Claro, o ponto turístico da nossa região né? Tulha Tanta coisa aconteceu Lucas De janeiro pra cá Muitas coisas E dá pra fazer uma retrospectiva né? Com certeza, você viu? Pois é Muita coisa E o que é que você trouxe de coisa pra gente aí? O que? O carnaval pô! Carnaval, passamos agora pra... Teve o carnaval agora pô! Teve o carnaval agora Teve o carnaval antecipado de Tabuna né? O momento mais assim... Brilhante da cidade né? Onde a gente faz alegro, vamos botar pra realidade né? Já acabou né? Acabou o carnaval A gente volta Mas teve muito meme né? Teve meme Meme, 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 meme Teve momento histórico também? O tabunense na verdade é um meme né? O tabunense imagina o carnaval, é aquele solta mesmo Eu gosto desse veinho aí Gosto desse veinho dessa nele Lucas, esse tipo de figura que anima o carnaval Esse tipo de figura é essencial Você vê a vestimenta dele Você vê como ele tá bem vestido O look dele, o lookinho Você vê que o lookinho né? Uma garrafinha de água na mão Um negócio... Se hidratando Se hidratando velho É um negócio assim Você vê que ele não tava usando droga Não tava lá Tava tomando água gente Tomando água Isso aí que é emocionante Isso aí que faz a gente acreditar no mundo melhor Né? Você vê que... Que pra pegar... Não, deixa eu ficar quieto aqui A dança dele é o original Na fila ele quer ficar na frente lá Hã? Na fila ele diz que tá na frente, tá cansado né? Na fila de idoso né? É, tá bom, vai pra lá Ele me lembra A dança dele Lembra daquele outro Que a gente mostrou aqui No carnaval lá de Bararema Não, aquele outro Aquele outro É um passo mais moderno Né? É o professor Jair Tá aí que é de arte contemporânea Sabe que Tá perto ali Na frente ali Que a gente fala mesmo Que ele não tem negócio de pra esconder não Sabe que aqui Ele faz uma arte contemporânea Ele... O belo O novo O belo Usado Se tivesse os dois Um ao lado do outro Você acha que quem ganharia a dança? Eu acho que cada um tem seu Seu ato peculiar né? O Hitler dançarino Ele... Ele já é um pouco mais ousado Ele vai pra lá A frente Já usa o todos O... O... Já usa a cadeira Bota assim Esse aí não É a performance Esse é só mais assim Todo carnaval Todo carnaval Tem sempre uma fantasia que se destaca Você viu? Naquele carnaval de 2018 Os unicórnio Os unicórnio As unicórnio As unicórnio As unicórnio Com chifre só né? O chifre Agora vieram dois As meninas tá com dois agora Você viu as meninas com chifre de... 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 De diabinha E as outras de anjinha É Mas na verdade é todo mundo diabinha né? Era aquele filme entre anjos e demônios Entre anjos e demônios É E você fez o meme? Cadê o meme? O meme tá aí Mostra aí Nem comigo não Eu na... Eu quando cheguei no carnaval Fiquei desse jeito aí ó Entre anjos e demônios Entre anjos e demônios Gente é bonito Eu sou bonito Ora fala também de coisa boa Você sabe falar de coisa ruim também? Pois é Vamos falar de coisa boa então Vamos falar de coisa boa? Você fez junto com... Outros... Outros colegas Outros amigos Inclusive com o Thierry também Thierry Thierry Pedra Thierry Pedra Humorista Não fumaram ele ainda não Não fala que é pedra não O cara tá no beira-rio ali Plantando árvore Vamos fumar ele pô Bom A boa ação que vocês fizeram foi o que? A gente tá plantando árvore no beira-rio Ali em mediações Ao shopping Ao outro lado também Ali do... Aquela parte lá né Da Kennedy né Kennedy não como é fala? Que vem daquela lá Do outro lado é Aziz Maron Aziz Maron É de cá Fernando Cordier Fernando Cordier Isso A gente tá fazendo Plantio Nós já plantamos 20 árvores Nesse Tempinho né De um mês E a gente tá fazendo Planejando agora O plantio A limpeza A limpeza do Rio Cachoeira A gente tem que Toda aquela sujeira que jogam ao redor ali Vai pra dentro da água Entendeu? E quando a gente tava plantando A gente via Muita sujeira Tem gente que joga concreto 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 Tipo assim A gente deve perdoar A gente não deve cobrar De quem não tem Assim por exemplo Educação A gente não deve cobrar Entendeu? A gente deve ensinar Mas a gente percebe Que tem Quem joga concreto ali Não é uma pessoa Não é um usuário de droga Não é um Um morador de rua Não é É uma pessoa que tá trabalhando ali Que tem consciência Que ele tá jogando Concreto no rio Pô Imagina que ele faz o que em casa Então ele faz necessidade E joga no chão então Os coisas Entendeu? Então é aí que a gente tem que É Tem que ter Essa consciência Então Nós vamos fazer essa limpeza E A gente tá precisando de pessoas Né? A gente Vamos ver as imagens O ar já está no ar hoje Hoje é sexta-feira Então Vai tá Né? Quem quiser Domingo Nós estaremos lá Fazendo essa Domingo pela manhã A gente tá fazendo essa coleta de lixo Estamos precisando de saco de lixo De luva De gente Principalmente Entendeu? De voluntários De voluntários Porque pra plantar A gente sempre plantou com 5 Com 6 Mas pra limpar Com 5 pessoas Limpar aquele rio todinho ali Aquele redor ali É mario É difícil Entendeu? É importante que as pessoas Também Contribuam Sendo voluntários Doando saco de lixo Quem quiser ir no Candidato a poli A prefeito A não sei o que Não vá não E nem vá fazer politicagem não Porque já teve já um que postou Eu não gostei Entendeu? Então não vá Se aproveitando da ação Se aproveitando da ação Não vá Não vá É oportunismo É oportunismo Não vá Porque se for Eu mesmo vou Eu vou falar Você pode usar isso Agora não vai usar nada como campanha não Porque se for usar como campanha Eu te denuncio É Porque se a pessoa tivesse Um oportunismo Eu que tenho Não é que me acabando Mas eu que estou indo por 25 mil seguidores Eu não vou me candidatar a prefeito Eu não uso isso A vereador Eu não vou me candidatar Eu não uso isso Você está fazendo pelo bem na cidade Pelo bem na cidade Você não vê o prefeito O governador Jogando lixo no chão Você vê Você vê quem Não é isso jogando Então Não é Ficar só cobrando Quem Ah Quem não faz isso Não faz isso Mas quando a gente não faz nossa parte Entendeu? É isso mesmo Parabéns por essa iniciativa Estamos juntos Quero você lá também Pegando lixo Com certeza Ou está lá sim Não vai bonitinho assim não Porque se você for bonitinho assim Eu Pessoal Encerramos aqui O primeiro programa De 2020 Semana que vem Tem mais E mande sugestões Para a gente No nosso Instagram Arroba SejaIlimitado .com.br E Arroba Itabuna Mil Grau Já está com quantos seguidores você? A gente tem para 25 mil No Facebook já tem Quase 30 Quase 30 Já passou É isso aí pessoal Até semana que vem Valeu Cansado Você fala muito Você é doido E aí Jornal da�� Jornal da Jornal da Jornal da Jornal da